É possível ter fé e dúvidas ao mesmo tempo? A resposta é afirmativa. E por quê? Jesus em Mateus no capítulo 17, versículo 20 diz Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha Transporta-te daqui para lá e ela irá e nada vos será impossível. Nós infelizmente muitas vezes mudamos a ordem desta palavra de Jesus Se você tiver a fé de uma montanha, você dirá ao grão de mostarda. Porém Jesus está dizendo, você pode ir a Ele do modo como você está. Você pode dizer para Ele, Jesus, eu tenho fé, mas estou com dúvidas, estou cheio de medo, estou inseguro. E por quê? Você pode ir para Jesus com esta oração. O resultado não depende de você. Quem irá te dar a bênção é Jesus. Mas o que Ele pede é que você tenha fé. A fé pouca ou muita. Não importa. Mas que você creia que Ele pode fazer o impossível em sua vida. O que é que neste momento está agitando o seu coração? É um problema pessoal? Familiar? Relacionamento com as pessoas? Questões financeiras ou de qualquer outra ordem? Vá até Jesus. Creia que Ele veio para dizer que Deus te ama. Deus não te julga, Ele quer te salvar. Ele quer que você tenha esta experiência da presença dEle que jamais te abandona. Deus maravilhoso, muitas vezes nós passamos por momentos que abalam o nosso coração. Ajuda-nos a crer que nós podemos ir a Ti do jeito que nós estamos e encontraremos auxílio oportuno. Amém. Que você creia que neste momento, Deus está derramando a graça mais necessária para você.